Bem-vindo de volta ao canal. O projeto CADEA acaba de lançar o CADEA Plasma 6.1.4, a quarta atualização estável da série CADEA Plasma 6.1. Esta atualização traz uma série de melhorias e correções de bugs que tornarão sua experiência de desktop mais suave e agradável, então vamos detalhar. Para aqueles que podem ser novos aqui, vamos começar com uma introdução rápida. O CADEA Plasma é um ambiente de desktop moderno para o sistema Linux conhecido por seu design elegante, alta personalização e rico conjunto de recursos. O CADEA Plasma é amado por muitos porque permite que você personalize seu desktop exatamente como você gosta. Quer você prefira uma configuração minimalista ou um ambiente com todos os recursos. Vamos começar analisando algumas das principais melhorias nessa versão. Primeiro, a equipe do CADEA tornou o redimensionamento dos widgets do Plasma muito mais suave. Os widgets do Plasma são pequenos aplicativos que você pode colocar em seu desktop ou painéis como relógio, previsão do tempo ou monitor do sistema. Com essa atualização, quando você redimensiona os interruptores, a transição é muito mais suave, fazendo com que sua área de trabalho pareça e seja mais polida. Em seguida, eles melhoraram o dimensionamento do pop-up do grupo de estilo de lista textual no Plasma Pesky Manager, cujo iniciador de tarefas é a barra na parte inferior da tela onde você pode ver todos os seus aplicativos abertos. O pop-up que aparece quando você agrupa várias janelas agora é dimensionado corretamente, garantindo que tudo pareça limpo e organizado. O K-Hunner, que é o versátil iniciador de pesquisa e comando do CADE Plasma, também recebeu alguma atenção. Eles refinaram como o K-Hunner corresponde ao texto com as páginas de configurações do sistema. Agora é menos aversivo sobre mostrar páginas de configuração do sistema para pesquisa com uma correspondência muito fraca. Isso significa que você obterá resultados de pesquisa mais relevantes, tornando mais fácil encontrar o que precisa. O K-Hunner é o gerenciador de janelas do CADE Plasma e controla como as janelas se comportam e aparecem na tela. Nesta atualização, o K-Hunner viu várias melhorias importantes com o CADE Plasma 6.1.4. O K-Hunner agora garante que a barra de título da janela esteja sempre visível, mesmo que a altura mínima das janelas seja maior que a tela. Esta pequena mudança torna o gerenciamento de janelas muito mais mais fácil. Outra atualização interessante para o K-Hunner é que agora ele pode ser executado com recursos em tempo real no seu sistema usando a biblioteca Muso, como Alpine Linux. Esta é mais uma melhoria técnica, mas significa melhor desempenho e capacidade de resposta para aqueles que usam esses sistemas. Além disso, eles desabilitaram 10 bits por cor. Em suma, suporte BPC para monitores conectados a um DAC. Embora a alta profundidade de cor possa melhorar a qualidade da imagem, estava causando problemas para alguns usuários. Esta mudança deve tornar as coisas mais estáveis para esses usuários. Agora vamos falar sobre as inúmeras correções de bugs incluídas nesta versão. As correções de bugs podem não parecer empolgantes, mas são cruciais para uma experiência de usuário suave e estável. O CADE Plasma 6.1.4 corrige uma variedade de bugs, tornando seu ambiente de área de trabalho mais confiável. Uma das correções notáveis é para o notificador de espaço livre. Anteriormente ele sinalizava somente leitura em quase 4 partições em distribuições imutáveis como o Fedora Keynote. Isso estava incorreto e causava preocupações desnecessárias. A atualização corrige isso, garantindo que o notificador sinalize apenas partições que realmente precisam de atenção. Se você já passou por uma falha aleatória do plasma, sabe o quão perturbador isso pode ser. A equipe do CADE corrigiu uma falha comum do plasma nesta atualização, então seu ambiente de trabalho deve ficar mais estável. Outra correção significativa é para uma falha no gerenciador de janelas CAL e no servidor de exibição X11. O risco ocorre ao desabilitar e habilitar a composição, que é um recurso que controla a transparência e os efeitos de janelas. Com essa correção, os usuários devem ver menos falhas ao gerenciar janelas. A atualização também inclui correções para problemas com os modos de posicionamento de papel de parede centralizado, dimensionado e cortado do plasma. Esses modos estavam fazendo com que imagens de determinado tamanho fossem exibidas incorretamente em algumas escalas de tela. Agora seu papel de parede deve ficar exatamente como você espera, independentemente da escala da tela. O daimon de gerenciamento de energia Power Devil no CADE Plasma tinha um bug que o fazia travar depois que o sistema entrava em hibernação devido à inatividade. Isso foi corrigido, garantindo melhor gerenciamento de energia e menos interrupções quando o sistema desperta do modo de hibernação. No Plasma 6.0, havia uma regressão que tornava o ícone remover este item Hoover no histórico do carro NERS invisível. Isso dificultava o gerenciamento do histórico de pesquisa. A atualização mais recente restaura esses ícones, facilitando a limpeza do histórico de pesquisa. Outra conexão de bug aborda um problema com widgets do gerenciador de tarefas. Esses widgets estavam ocupando muito espaço em painéis de plasma que usam o modo de ajuste ao tamanho do conteúdo. A atualização corrige isso, então seu widget do gerenciador de tarefas agora se encaixará perfeitamente em seus painéis. O Folder View é o widget que permite que você visualize e gerencie arquivos e pastas diretamente na sua área de trabalho. A atualização corrige três seleções de portabilidade do Plasma 6 no Folder View que fizeram com que o widget perdesse seu recurso de título personalizado. Agora você pode personalizar novamente o título do seu widget de Folder View. O novo recurso de buffer triplo do Kwin, que tinha como objetivo melhorar o desempenho, estava causando travamentos para alguns usuários. A atualização mais recente corrige esse problema, garantindo uma experiência mais suave sem travamentos irritantes. Houve um problema ao arrastar capturas de tela e outros arquivos da notificação do Plasma para aplicativos baseados em Chrome 1. Isso foi corrigido, facilitando o uso da funcionalidade de arrastar e soltar entre notificações e aplicativos. A atualização também corrige um problema que impede que aplicativos Flapak, Sandbox e Portal solicitem a inibição do modo de espera do sistema. Isso significa que esses aplicativos agora podem manter seu sistema acordado corretamente quando necessário, evitando interrupções durante tarefas importantes. O Plasma Discover, a ferramenta de gerenciamento de software no KD Plasma, também recebeu várias melhorias. Vários alertas e itens de informação na página de descrição de certos aplicativos estavam aparecendo incorretamente. Esta atualização corrige esses problemas de exibição, tornando as páginas do aplicativo mais legíveis e informativas. A primeira letra do nome da licença não compatível com SPDX estava sendo cortada quando exibida em uma página de aplicativos. Isso foi corrigido, garantindo que as informações da licença sejam exibidas com precisão. O Plasma Discover também era propenso a travamentos em distribuições criadas com as vezes ativados, como o KD Neon. A atualização resolve esses travamentos, tornando o Plasma Discover mais estável. Por fim, algumas melhorias no aplicativo de configurações do sistema no KD Plasma. Ao alterar o fuso horário atual do sistema, o aplicativo de configurações do sistema agora fecha corretamente. Isso garante que as alterações entrem em vigor suavemente, sem problemas persistentes. Ao mover widgets em painéis do Plasma para a outra borda da tela, eles às vezes se tornavam interativos antes de você sair do modo de edição. Isso foi corrigido para que os widgets não se comportem mais de forma inadequada durante a edição. Então aí está! O KD Plasma 6.1.4 traz uma série de melhorias e correções de bugs que tornam o ambiente de desktop mais refinado, estável e agradável de usar. Se você já estiver usando o KD 6.1, certifique-se de verificar o repositório estável da sua distribuição Linux para pacotes do KD Plasma 6.1.4 e atualize o seu sistema o mais rápido possível. Se você é novo no KD Plasma, agora é um ótimo momento para experimentá-lo e experimentar todos os recursos incríveis que ele tem a oferecer. E como sempre, obrigado por assistir! Se você achar este vídeo útil, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever no canal para mais atualizações e tutoriais. Deixe-nos saber nos comentários o que você acha do KB Plasma 6.1.4 e qual futuro você mais espera. Vejo você no próximo!